...mais um dia de vida que o Senhor tem nos concedido. A gente está confiando com o nosso povo que tem que conseguir essa oportunidade para estar pregando a diária esta noite. Consiga esse momento de oração que o meu irmão se tem um pé, estou com o povo. De volta a diária esta manhã eu não amareci muito bem. Mas os irmãos fiquem em espírito de oração que o Senhor vai nos dar graça. Eu peço que os irmãos abram as vossas Bíblias no Livro das Primeiras Reis. Livro das Primeiras Reis, no versículo 30, até o 39. Apenas nove versículos, eu irei rei. Livro das Primeiras Reis, 18, do 30 ao 39. Os irmãos acharam? Amém! E ele. Então, Elias disse a todo o povo, aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o voltar do Senhor, que estava em ruínas. Depois, apareceu nove pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Japão. A quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe, seu nome será Israel. Com as pedras construíram o altar, em honra ao nome do Senhor. E cavou ao redor do altar, uma valeta, no qual poderiam ser semeadas duas medidas de sementes. Depois, arrumou a lenha, cortou o albino em pedaços e o pôr sobre a lenha. Então, lhe disse, lhe disse, Enchem de água quatro jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam novamente, disse e disse, e eles fizeram de novo. Façam pela terceira vez, ordenou, e eles o fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje fique conhecido, que Tu és Deus de Israel. Ele sou Teu servo, Ele fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me. Para que esse povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então, o povo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto. A lenha e as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíam prostados e gritaram, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Essa noite eu irei falar sobre o altar. Mas antes vamos falar sobre essa palavra. Nós vemos que Elias, o profeta do Senhor, chega a Cabe e manda convocar todos os profetas de Abraão e de Azera. E eles vão até o encontro de Elias do Monte Carmelo. E ele fala, o Deus que responder com fogo é de Deus verdadeiro. Nós vemos que todos aqueles profetas começaram a adorar ao Deus Paulo e ao Deus da Zera. Quando chegou aos 11, meio-dia, o profeta Elias começou a dar risada deles, porque não estava acontecendo nada. E um começou a matar o outro. E Elias falou, agora chegou a minha vez. Agora o valor é o meu Deus. Chegue perto de mim. Vamos primeiro arrumar esse altar, porque Elias está bagunçado. Ele está sujo. Vamos limpar, vamos arrumar ele direitinho. Porque a paz amada, meu Deus, tem que ser limpa. Tem que ser arrumada. E assim Elias faz. Mas Elias faz. Derrame água nesse altar. Por quê? Porque se o fogo vai na água e ele se apaga, o fogo não consegue. Mas o fogo do Espírito Santo cega a água, porque o inimigo tem que sair da frente. Quando Elias começa a aclamar ao Senhor, Senhor, responda-me. Faça que esse fogo conheça que Tu és Deus de Israel. E ali o fogo cai, queima o holocausto e fará, que o chão e as pedras e a alma da varela se secaram. Porque se chegou, porque quando Deus derrama fogo, a água tem que secar. Porque quando Deus entra inimigo, tem que sair da frente. Não adianta falar de mal. Existir a cama. Porque quem vai rascar o fogo a esta noite é o Senhor de Alvaro. Mas para Deus responder, ele que tem o autor arrumado. Porque o autor quando ele está sujo, quando ele está com cinza, quando ele está desarrumado em ruínas, o Senhor não manda fogo. Mas Elias faz uma coisa, ele tira tudo do autor que não é o meu Deus, ele tira tudo do autor que não é o meu Deus, ele tira tudo do autor que não é o meu Deus.